Essa história de quantificar quem faz mais pelo seu clube, quem faz melhor pelo seu clube, é muito complicado. No mano a mano do último granal que o Renato ficou bravo, alguns colegas colocaram 9 a 2 para o Internacional, no meu deu 6 a 5 para o Internacional. E na hora de votar no técnico, como é que a gente faz? Mano a mano. O Renato é técnico há 20 anos, mais ou menos 20 anos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O Cudê é técnico há 6, 7 anos. O Cudê ganhou um campeonato mineiro pelo Atlético, ganhou um campeonato argentino. O Renato ganhou uma Libertadores da América pelo Grêmio e duas Copas do Brasil. Uma Copa do Brasil pelo Grêmio e outra pelo Fluminense. Eu acho que o estilo de jogo proposto pelo Cudê é mais moderno, é mais avançado. Agora, quem mais ganhou em termos de Rio Grande do Sul, quem mais apareceu para o nosso público, foi o Renato. Agora, em linhas gerais, eu prefiro o trabalho do Cudê. Na última passagem pelo Internacional, eu abominei o que fez o Cudê. Não só porque abandonou o Inter, mas ele fazia atrocidades. Era o Bruno Fux, era o Zé Gabriel, na zaga, que era um bom volante. Prejudicou, inclusive, o rapaz. Era o Jussa, era o Musto. Aí, não me servia. Mas agora, fez uma boa Libertadores da América, está fazendo um bom ano com o Internacional. E se ele ajudou efetivamente em todas as contratações, o que dá para contestar no Cudê? Então, neste momento, e projetando quando o Cudê tiver 20 e poucos anos de carreira, Cudê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho